Nós estamos acompanhando aqui uma situação onde um homem foi alvejado a tiros no bairro Mamudia Média e nós já temos informações exatamente que ele estava em uma UBS no momento em que homens armados estariam cercando a UBS para tentar atirar, executar este homem. Pelo que a gente tem de informação, os moradores ali do bairro Mamudia Média e também funcionários da UBS, Bernardino Desimone, que fica no bairro Mamudia Média, estavam apavorados porque se depararam com homens armados ali próximo à UBS tentando executar um outro homem que já havia dado entrada lá na UBS, vítima aí de arma de fogo. A gente está acompanhando aqui toda essa situação, grande movimentação no hospital José Mendes, o homem acabou de dar entrada aqui, ele estava ali pela UBS Bernardino Desimone, que fica no bairro Mamudia Média e foi trazido aqui para o hospital José Mendes. A polícia militar segue aqui, oi? Alô? Beleza, beleza, beleza. Beleza. Beleza, falou, tchau, obrigado. Bom, a gente tem aqui outra informação, eu sigo aqui com vocês ao vivo trazendo informação de mais uma alteração no município de Itacoatiara. Luciano Mota na área, obrigado pela audiência. Compartilhem a live, quem está me acompanhando, um homem teria sido alvejado no bairro Mamudia Média e estaria dentro da UBS Bernardino Desimone. Alô? Diga. Tá vindo, né? Beleza, obrigado, meu irmão, obrigado pela informação. Muito obrigado. Tá ok. Tá, 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 beleza, muito obrigado. Bom, gente, obrigado. Olha só, o homem, na verdade, ele está na UPA, ele foi atendido na unidade de pronto atendimento no bairro São Francisco e, pelo que eu tenho de informação, vai vir aqui para a UPA. A gente segue ao vivo aqui acompanhando os policiais militares que já atendem essa ocorrência aqui junto ao Hospital José Mendes. Bom dia, sargento. Tudo bem? Pode passar a informação, sargento? Essa situação foi um homem que foi alvejado no Mamudia Média, foi isso? Bom dia. A gente ainda está recebendo as informações ainda. No momento, a gente está resguardando aqui a unidade hospitalar, mas a gente ainda não sabe muito o que aconteceu ainda, não. É, né, foram deslocados aqui para resguardar a unidade, aí? Com certeza, nós estamos aqui para isso aí, sempre presente aí. Mas vocês souberam que o homem foi alvejado a tiros ali no Mamudia Média? Sim, e vamos já receber maiores informações e cabe à Polícia Civil dar continuidade aí à ocorrência. A gente vai fazer a nossa parte, que é resguardar as partes. Obrigado aí, sargento. Muito grato mesmo pela sua educação e pelo atendimento aqui ao Portal do Jota. Gente, olha só, os policiais militares seguem aqui, gente, resguardando, porque os homens... O homem está vindo para cá agora, gente. Ele está vindo aqui, o homem baleado está chegando agora no hospital daqui a pouquinho. Está saindo da unidade de pronto-atendimento UPA e vindo aqui para o José Mendes. Pelo que a gente tem de informação, nós seguimos ao vivo aqui trazendo informação para vocês. Olha, esse bicho perturba demais, mano. Está atrás de mim, para onde eu vou ele vai. Olha só, a gente vai aqui ao vivo trazendo informação para vocês junto aqui ao Hospital José Mendes. O homem está chegando aí, Beco. Já? O atirado está chegando. É uma coisa preocupante, como eu volto a falar, né? A Polícia Militar não tem bola de cristal, então a população precisa interagir, né? Para passar informação verídica. Então os policiales estão aí na luta, correndo atrás dos melianos e, infelizmente, é muito difícil. Volto a lembrar, a Polícia Militar não tem bola de cristal para saber se o cidadão está armado, né? Mas a polícia está aí dando proteção aí para o cidadão do bem ou do mal. Ela está aí para servir a população interagirante. Verdade, Beco. Olha só, o rapaz está chegando. O rapaz está chegando. O rapaz está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. O homem atirado vai já chegar. Calma, a danada está vindo. Eu sei que já era, mas não é não. Eu sei que já era, mas não é não. E aí, Gabigão? Segura aí, Gabigão. Olha só, segura, Gabigão. Segura, mas chega trabalhando, Gabigão. Chega trabalhando, Gabigão. Gente, olha só, a situação é a seguinte. Um homem foi alvejado a tiros no bairro Mamudia Média. Ele teria, possivelmente, buscado abrigo na UBS, ou buscado socorro na UBS Bernardino Decimone, que fica no Mamudia Média. A gente foi acionado rapidamente. Quando eu estava me dirigindo para lá, para o Mamudia Média, a gente ficou sabendo que ele já tinha sido levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento. E agora, ele está vindo da unidade de pronto atendimento da UPA, aqui do bairro de São Francisco, para o José Mendes. Ele foi alvejado a tiros e os elementos, olha só, Beco, os elementos armados aqui com arma na cintura. Segundo informações, ostentando arma lá, rodeando a UBS para tentar executar este homem que estava dentro da UBS e os funcionários colaboradores estavam apavorados com todo esse acontecimento. Terror no município de Itacoatiara. Criminosos tocam o verdadeiro terror no bairro Mamudia Média. Agora, uma, tem uma viatura da polícia militar, uma viatura da polícia militar aqui, agora pouco, saiu outra viatura da polícia militar daqui e o rapaz vai chegar daqui a pouco. O homem que foi alvejado vai já chegar aqui na UBS, aqui na unidade hospitalar. Gente, para quem está me acompanhando, compartilhe essa transmissão. Nós seguimos aqui ao vivo, acompanhando toda essa alteração. Ontem nós acompanhamos um homicídio, um homem que foi atirado no rosto, gente. Infelizmente, por volta de 23 horas e 30 minutos foi o momento exato em que a equipe médica aqui do José Mendes informou que o homem já realmente foi a óbito, morreu, não resistiu aos graves ferimentos de bala no rosto. Esse homem de ontem à noite, ele foi alvejado por volta de 16 horas e 50 minutos, perto de 19 horas, ali nas proximidades da UBS Santo Antônio. Olha só, tudo perto de UBS, né? Ontem foi perto da UBS Santo Antônio, hoje um homem foi alvejado próximo à UBS Bernardino Desimone, que fica no bairro Mamudia Médio. O município de Itacoatiara é uma ocorrência atrás da outra, Gabigol. É uma ocorrência atrás da outra aqui no município de Itacoatiara. Está desse jeitão aqui. A polícia militar, eu acabei de conversar com o sargento, ele vai aqui resguardando a unidade hospitalar, aqui o hospital José Mendes, porque realmente esses elementos ameaçavam a invasão invadiram ali, eu não sei se eles chegaram a invadir. Então tem informação se chegaram a invadir a UBS? Não, né? Mas eles estavam armados. Não invadiram a UBS, mas o homem estava na UBS, o homem que foi alvejado. Obrigado, Jálison Correia. Obrigado por todas as informações. Os pessoal do Mamudia Médio que estavam avisando aqui ao Portal do Jota. Para quem está comigo aí, eu peço que possa compartilhar o nosso trabalho. Você pode compartilhar aí para chegar para outras pessoas as informações. A gente vai registrar daqui a pouquinho a chegada, a chegada do homem que foi alvejado a tiros aqui na unidade hospitalar. Nós temos informações? Não, chegou ainda não. Já está vindo da UPA. Vocês estão muito atrasados na informação, hein? Já chegou para mim aqui que está vindo da UPA, mano. Mas valeu, valeu, valeu. Bom, a gente acompanha aqui, ó. Deixa eu verificar aqui se tem algum outro tipo de atualização de informação. A gente vai aqui. Eu estou olhando para cá e para cá, porque eles podem vir daqui, ó. A ambulância da UPA pode vir desse lado ou pode vir do outro lado. O homem alvejado está sendo trazido, possivelmente escoltado por uma viatura da Polícia Militar. Possivelmente escoltado por uma viatura da Polícia Militar, porque tem alguns elementos querendo matar ele. Tem alguns elementos querendo ver esse homem que foi alvejado morto. E agora a gente vai aqui acompanhando. Olha, uma viatura aqui. Vem cá, Gabigol. Corre, Gabigol. Olha só. Corre, Gabigol. Uma viatura da Polícia Militar vai saindo agora aqui do Hospital José Mendes. Não sei se essa viatura vai escoltar, ó. Vai escoltar a ambulância. Ou se está vindo outra viatura para escoltar a ambulância que vem trazendo um homem que foi alvejado a tiros no bairro Mamúdia Média. Não sabemos ainda a identificação desse homem. Não sabemos o nome do mesmo. Até o presente momento, a gente não sabe o nome deste homem. Mas eu peço que você possa curtir, comentar e compartilhar. Shirley Cunha, boa tarde, Jota. Essa cidade tem que rezar. Ela está dizendo aqui, ó. Assistindo aqui do Pará. Obrigado, Giovana. Obrigado, Denilson. Todos, eu peço que compartilhem. Roberto Teixeira. Como é o nome do homem que foi alvejado? Roberto? Tem que ver se ele não vem num carro particular. Tem que ver se ele não vem num carro particular. Não. Ele pode vir num carro particular ou na ambulância da UPA. Não, vem na ambulância. Vem na ambulância da UPA, né? Duas viaturas. Vai dar um apoio atrás ou da frente. Duas viaturas? Duas viaturas. Vai dar um apoio atrás ou da frente, né? A outra viatura foi pra dar apoio também, né? Foi dar apoio porque os caras estavam todos armados aí. Fortemente armados. Elementos fortemente armados, Beco. Preocupante pra Itacoatiara. Segurança Pública, pede socorro. Com certeza. O secretário Mansu, a equipe dele, o deputado Camarcial, né? Lembrar, deputado. Cadê os policiais do concurso que fizeram agora? Cadê aqueles concursos? Governador? O concurso. Cadê os policiais? O Itacoatiara tá clamando. Mais policiais mesmo pra Itacoatiara. Nós estamos tendo os problemas aqui em Itacoatiara. Os policiais que estão na rua são guerreiros aí. A polícia militar que tá em Itacoatiara são guerreiros. Parabenizar os policiais da Itacoatiara. Mas vocês voltam a lembrar. Vocês viram os coletes policiais? Destevado, né? Era pra ter o deputado Camarcial. Bora fazer uma emenda 2023. Vamos apoiar os policiais da Itacoatiara. Botar os novos coletes de prova de bala pro nosso policial. Fardamento novo. Bota cotuna o policial. É segurança pública, deputado. Sai da janela e vai pra prática. Chega. Eita, rapaz, o Beco tá mordido. O Beco tá mordido. Nós estamos aqui em frente ao hospital José Mendes. Tem o meu amigo mototaxista aqui. O negócio tá pegando aqui, tá com a tiara mesmo. Mais um foi alvejado, mototaxista. Foi? Quem morreu? Não, ontem morreu um. Mas hoje um foi alvejado a tiro no Mamudia Mede. Foi? Oxa, mano. Levou o azar, né, cara? É, né? Pô, pegou um tiro. Só um? Ih, rapaz, pegou só um. Vamos aqui. Deixa o mototaxi aí trabalhar. Nós seguimos ao vivo, gente, em frente ao José Mendes. E a situação é tensa aqui pela frente do hospital. A gente vê uma grande movimentação de pessoas chegando aqui. Eu não sei se são familiares do alvejado. Cadê? Eu acredito que a ambulância só vem de lá quando a outra viatura chegar. Eles vão escoltar uma pela frente. E a outra por trás. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem, lá vem a ambulância, lá vem a ambulância. Lá vem, lá vem a ambulância. Filma lá, Gabigol. Lá vem a ambulância. E ela tá vindo sem escolta. Ela tá vindo sem escolta. Pelo que eu tô acompanhando, ela tá vindo sem escolta. Nós estamos ao vivo no portal do Jota. Um homem foi alvejado. Um homem foi alvejado a tiros no Mamú de Amélio. Nós já estamos aqui no hospital José Mendes acompanhando. Lá vem, lá vem. Segura, segura que a gente vai correr e acompanhar. Segura que a gente vai acompanhar. O homem alvejado tá chegando sem escolta. Acompanha, 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 meu colega. Aqui, dobra aqui, dobra aqui. O homem tá chegando aqui. Cuidado. Vai lá, devagar, devagar. Devagar, devagar. Agora é alteração, gente. Muito cuidado, isso. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado na imagem. Vem pra longe, vem pra longe. Olha a abriatura, abriatura, abri pra cá. Vira pra cá, vira pra cá. Me dá aqui, me dá aqui, Gabigol. Me dá aqui, Gabigol. Deixa eu mostrar lá. O homem tá alvejado. Gente, compartilha a transmissão. Mantenha a calma, dá espaço pra polícia trabalhar. A polícia tá aqui, ó. Fazendo as... O homem foi alvejado. O homem foi alvejado a tiros. Já tá sendo levado pra dentro do hospital. É seu filho, irmão? É meu filho. Não quero falar, não. Me poupe. Me poupe. Respeite esse momento. Verdade. Tá? Só quem é mãe que sabe disso. Respeite meu momento. Muito triste, muito triste. Mas ele tem uma mãe. O cara mora no mamãe de amédio? Ele tem uma mãe. Vai guardar. Porque nem uma mãe faz filho pra estar nessa situação. Olha só. A mãe está aqui, gente. Vamos deixar a mãe. Vamos deixar a mãe. Vamos deixar a mãe ali, porque a mãe tá desesperada. Segura. Segura, Gabi. Segura, Gabi. Segura. Vamos deixar a mãe. Gente, um homem foi alvejado. Acabou de dar entrada aqui. Acabou de dar entrada aqui no José Mendes. A mãe está ali desesperada. Vamos dar espaço ali pra mãe, que ela tá desesperada. Ela não sabe, né, realmente, o estado de saúde dele. Se é muito grave. Pra quem tá acompanhando, o homem acaba de dar entrada aqui no José Mendes. O homem acaba de dar entrada aqui no José Mendes, alvejado. Olha o policial fortemente armado na porta do José Mendes, meu colega. Segura aí. O policial fortemente armado, porque esse homem foi ameaçado. Ameaçaram invadir a UBS, onde ele estava, no momento em que ele foi alvejado. Nós seguimos aqui acompanhando. Nós seguimos acompanhando aqui, ó. Não precisa correr, não precisa correr. Vamos só mostrar pra cá. Não precisa correr, não precisa correr. Sem necessidade de correr. Só mostra lá, ó. É, só mostra lá, ó. Só mostra lá, só mostra, só mostra. Isso, o homem deu entrada agora. Nós não temos o nome dele. Deixa eu tentar pegar o nome desse homem. Pra eu passar pra vocês aqui, ó. Segura o microfone. Obrigado. 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 Vem pra cá, vem pra cá, meu colega. Vem pra cá. Vem pra cá, o pessoal gosta de ouvir conversa. Vem mais pra cá. Deixa eu falar só pros meus seguidores. Peguei a informação exclusiva, é só pros seguidores. O pessoal gosta de ouvir. Tem muito ouvidos aqui próximo. Gente, eu já tenho o nome do rapaz que foi alvejado a tiros no Mamudia Média. Trata-se do Luiz Henrique, de 23 anos de idade. Mais um jovem. Ontem, ontem o jovem que foi alvejado no rosto, 22 anos de idade. Edinaldo, de 22 anos, foi alvejado ontem. Hoje, mais um jovem, olha só. Pra você ver, as pessoas que estão sendo alvo aqui, desses homicídios, dessas tentativas de homicídio, são jovens, muito novos. Luiz Henrique, 23 anos de idade. Luiz Henrique, de 23 anos de idade, foi alvejado a tiros. Com exclusividade, a gente passa o nome dessa pessoa que foi alvejada, porque o nosso dever é passar as informações. A gente quer respeitar aqui a família. A gente quer respeitar os familiares desse jovem. Independente do envolvimento que ele tenha com qualquer coisa ilícita, a gente quer respeitar a família e desejar uma boa recuperação pra ele. No entanto, é fato, é acontecimento. E quando é fato, quando é acontecimento, o Portal do Jota reporta pra você que acompanha a nossa transmissão. A gente sempre passa as informações com responsabilidade e com credibilidade pra quem acompanha a gente, tá? Não costumam matar ninguém antes do tempo. A gente fala só a realidade. O homem foi alvejado como ontem. O primeiro foi alvejado por volta de 23 horas e 30 minutos. Por volta de 23 horas e 30 minutos, ele acabou morrendo ontem, tá? Ele não morreu na hora do tiro. Ele chegou pro hospital, a equipe médica fez de tudo pra tentar salvar o homem de ontem. O Edinaldo Lopes, de 22 anos. E por volta de 23 horas, ele não resistiu e acabou morrendo. Esse de agora, o Luiz Henrique, de 23 anos de idade, foi alvejado também a tiros ali no Mamudia Média. Recebeu atendimento ali na UBS Bernardino Desimone. Homens armados ali cercaram a UBS, ameaçando invadir a UBS, causando pânico e terror nos colaboradores, nos funcionários ali da UBS Bernardino Desimone, que fica localizada no bairro Mamudia Média. A polícia militar foi acionada, o Portal do Jota foi acionado. Quando eu estava me dirigindo pro local, eu fiquei sabendo que o homem estava vindo pro hospital José Mendes. Nós viemos diretamente pro José Mendes. E agora a gente acompanha um homem, acompanhamos um homem, o Luiz Henrique, que foi alvejado a tiros, deu entrada agora. A mãe dele está aqui desesperada, é uma mulher evangélica, está aqui intercedendo pela recuperação do filho, intercedendo pela saúde do seu filho. Mas esse homem foi alvejado aqui, um homem foi alvejado a tiros, e segue aqui pelo José Mendes em atendimento. Nós seguimos ao vivo aqui, trazendo informações pra vocês de todos os acontecimentos do nosso município. Pra quem está me acompanhando, você pode curtir, comentar e compartilhar. Eu abri aqui no aplicativo. Deixa eu só colocar aqui os nossos parceiros apoiadores, tá? A gente tem aqui que falar dos nossos parceiros. Antes da gente continuar a live, gente, o negócio está pegando em Itacoatiara. Eu trago com exclusividade o nome do homem que foi alvejado. Tá bom? Pra você que me acompanha aí no Portal do Jota, eu trago com exclusividade. A ambulância que atendeu ele acabou de sair. Vem pra cá, meu amigo, que a gente vai mostrar aqui a viatura. Vem pra cá, meu colega Gabigol. As imagens aqui são o apoio que eu tenho do amigo Gabigol. E a gente vai aqui trazer. Mostra aqui a viatura que atendeu essa ocorrência. Está vindo o policial militar ali, ó. 25-63-8-1. Uma das viaturas que atendeu aqui esta ocorrência. No momento em que a gente acompanha mais uma tentativa de homicídio no município de Itacoatiara. Tentativa de homicídio essa que alvejou o Luiz Henrique, gente. E agora ele segue aqui no Hospital José Mendes em atendimento. Pra quem está acompanhando a nossa transmissão, eu peço que possa compartilhar o nosso trabalho. Olha só, outras motos chegando aqui, ó. Outras duas viaturas, duas rodas chegando no Hospital José Mendes. Pra quem está comigo vai compartilhando aí o nosso trabalho. Enquanto a gente segue ao vivo, trazendo as informações pra vocês. Enquanto a gente segue ao vivo, trazendo informações pra vocês de mais uma ocorrência. Alteração dessa vez no bairro Mamude Ahmed. Um homem alvejado. Cadê a água, Jotinha? Daqui a pouco. Bom, mais policias militares aqui, ó. Porque é o seguinte. Por que que tem tanta polícia aqui? O pessoal pode estar perguntando. Porque esse homem foi ameaçado com... Homens armados rodeavam ali a UBS, Bernardinho Decimone, ameaçando invadir a UBS para possivelmente completar o trabalho de execução, né? Possivelmente eles atiraram um homem. Não foi um homem que permanece vivo, graças a Deus. E eles queriam ali... Eles queriam aí... Exatamente... Concluir aí o trabalho de execução, né? Porque possivelmente eles fariam para este homem. Essa maldade aí de matar este homem. De executar. Bom, nós seguimos aqui ao vivo. levando informação para você através do portal do Jota. Bom, a gente segue ao vivo aqui acompanhando e trazendo as notícias aqui verdadeiras, né? Com credibilidade para você que acompanha a nossa transmissão. Tá? A Francisca chega à verdade, né? O problema está sério aqui. Bom, gente, vai comentando aí a nossa transmissão. Você que me acompanha aí pode curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Pode deixar o comentário de vocês, curtir e compartilhar enquanto a gente vai trazendo informações para vocês sobre um homem que foi alvejado a tiros no bairro Mamudia Média. Quem está chegando agora é mais uma tentativa de homicídio no município de Itacoatiara. O Nélio Abreu. Boa tarde, Jota, meu amigo. Como é o nome dele? O nome dele é Luiz Henrique. Tá bom? Ele tem 22 anos, 23 anos de idade. Tá bom? Obrigado ao Danisa que está acompanhando a transmissão. Todos que estão comentando, curtindo e compartilhando o nosso trabalho. A gente vai agradecendo você que está comentando e compartilhando, tá? Eu trabalho com parcerias aqui, ó, gente. Tutipane, a sua panificadora no centro da cidade, o universo da construção. As drogarias popular, Leia, Baratão dos Remédios. Também a drogaria 24 horas. Eu tenho parceria com o posto de combustível Ferreira aqui no município. A Arlesson Plus. Também Óticas Pop. Urbano Norte, transporte por aplicativo. Universo da construção. São os nossos parceiros apoiadores. E o Alfa, Refrigeração, tá bom? Deixa eu falar também de Melo Casa e Construção, Safari, além de Visioclean, Clínica de Olhos, Óticas Oasis e Gráfica Home. Melo Casa e Construção. São os nossos parceiros apoiadores. Deixa eu falar pra você. Eu vou encerrar aqui, meu colega. Eu vou encerrar porque a gente já passou as informações. Olha, é perto da viatura ali. Olha só. Nós vamos encerrar essa transmissão. Antes de eu encerrar, aqui, ó. Aqui tem uma, duas, três viaturas da Polícia Militar, os policiais fortemente armados, armados com submetralhadoras dentro do Hospital José Mendes para resguardar aí a vida desse homem que foi alvejado a tiros. Um homem foi alvejado a tiros no bairro Mamudia Med e foi atendido na UBS. No momento em que ele está em atendimento ali na UBS, busca refúgio ali, os homens chegaram na UBS fortemente armados com arma na cintura e outros com armas de grosso calibre, segundo relatos de vizinhos, tentavam ali, ameaçavam invadir a UBS para executar este homem. E a Polícia Militar foi acionada. Agora nós acompanhamos aqui todas as informações. Nós acompanhamos aqui todas as informações para você, através do Portal do Jota. A viatura aqui, 256381, é uma das viaturas com os policiais militares que atendem esta ocorrência aqui no José Mendes. Nós seguimos ao vivo trazendo os relatos para vocês, tá? A gente vai aqui encerrar essa transmissão. A gente volta daqui a pouquinho atualizando as informações sobre essa ocorrência. Portal do Jota leva sempre a notícia em sua mão. As imagens são do meu amigo Gabigol. A reportagem é do Jota e é isso que vos fala.